Música Fala gente, então estou aqui no aeroporto de Guarulhos São 4h20 e o nosso voa embora, que eu acho que é umas 8 e pouco da noite Então estamos aqui esperando, comendo, esperando, comendo, esperando, comendo E assim que eu chegar lá, a gente conversa de novo Então pessoas, estamos em Montevidela E nós só dormimos aqui para descansar E agora a gente está indo para a ponta do leste A gente já tinha reservado um transfer privado para levar a gente Tudo certinho já do Brasil, então agora a gente está indo E a Montevidela é bem bonita, só que eu sou vi de noite Então agora que eu vou ver ela mais de dia, assim E vamos ver, né? Vou dar uma filmadinha da janela aqui para a gente dar uma olhada Gente, o que é mais legal é que aqui, ó, onde está, parece praia, não é praia, é o rio da praia Mas isso é água salgada, né? Um mar de rio Aqui os prédios da Beira-Mar e Barra-Rio, ó Vem bonitos Enfim, depois a gente vai voltar para o Montevidela e vamos ver tudo bem bonito para vocês Chegamos em Ponta E já temos o quarto do hotel E deixa eu falar uma coisa aqui lá Eu acho muito engraçado, estou falando isso para algumas pessoas E eu achei muito engraçado que a gente está no, o hotel que a gente está é no Conrad Que é o hotel da Amaury Jr Eu não sei porquê, mas eu acho essa informação meio, tipo, engraçada e relevante Porque identifica muito o hotel, assim, para a gente que é brasileira e conhece as coisas da Amaury Jr, né? Então eu achei uma informação bem legal Mas enfim, vou mostrar para vocês aí a vista do quarto Gente, essa é a vista do quarto, bem bonito Bem bonito, olha a piscina do hotel E Punta São 1h30 da tarde, a gente vai almoçar e logo mais vai ter passeio No City Tour por Punta Gente, agora estamos fazendo City Tour por Punta A gente veio aqui na parte mais alta da península e tal E o seguinte, achei uma coisa bem legal Agora não dá para ver, mas, tipo, tem uma esquina ali para trás Que você vê o mar, tipo, em quatro, tipo, de todas as ruas Que você olha e dá para ver o mar Bem legal E deixa eu ver, vamos mostrar algumas coisas Aqui, ó, fica a Catedral da Nossa Senhora da Candelária Que é a padroeira de Punta do Leste Aqui tem um farol que foi construído em 1860 Acho que é 1860 E que funciona até hoje, então é muito legal E ali eu achei muito bonitinho Que ali é a primeira escola para os filhos dos pescadores Que começou com cinco alunos Eu tô Vamos no famoso Las Manos Que foi feito por... La Manos, sei lá E foi feito por um escultor chileno Para um concurso, é isso, né? É Que teve, acabou, ganhou e ficou Tem três Tem três mãos? Três Uma tá aqui, outra dando zero pra outra cama E outra na Espanha Ah, são três mãos no Pelo Mundo Estamos aqui na Casa Pueblo Que é um dos principais pontos turísticos aqui de Punta do Leste É... Sério, se eu não vir aqui é tipo... Não, ir em Roma e não ir no Vaticano Coisas do gênero Então... Sabe aquela música do Vinícius Moraes? Era uma cara, não tem engraçado, blá 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 Então, foi inspirada aqui E a gente vai ver o pôr do sol aqui Que diz que é maravilhoso Então, vamos ver Como é que vai ser O sol já tá quase ali, ó Indo E a gente tá comprando os ingressos E tudo Vamos Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Só que isso aqui foi feito de 9 toneladas de bronze Então é tipo, uma parada meio monstruosa E eu achei muito bonitinho o longuinho Estamos aqui na plaquinha de Montevidéu Vamos tirar umas fotos Ali parece praia, mas não é É rio Engraçado, né? Uma praia de rio Olha aqui, nó Só que encontra com o mar, então no momento é ir pra água saudável Agora pra ir pro hotel A gente vai passar aqui por dentro do shopping Ponto Carregas Aqui é a entrada principal E eu descobri uma informação bem interessante Que é o seguinte Este shopping era um presídio Então por isso que ele tem essas coisinhas Ele foi todo Por isso que ele é todo assim Diferente, por isso que ele é o mais novo É o mais moderno Porque ele foi todo reformado Justamente por Ser antigamente um presídio Então é uma comunidade toda diferente E aí E aí E aí E aí E aí